Olha só, olha a Jaqueline aí. Categoria até 75 quilos, ela viveu um drama nessa prova, hein? Quase que dá tudo errado pra ela nessa noite. É, na última tentativa dela, ela acabou, nessa tentativa no arremesso, ela foi muito bem. Com isso ela garantiu a medalha de bronze. Ela levantou 125 quilos. Aí ela foi tentar, ela tentou o 128 e depois foi pra tentativa do 129. É, que era pra buscar a medalha de prata, já que o ouro tinha como favorita a Valois Cuesta da Colômbia. Colômbia dominando totalmente a competição do levantamento de peso.